Vós me destes, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que eu reconheço que uma coisa é má, sou culpado por não me esforçar em resistir a ela. Preservai-me do orgulho que poderia me impedir de aperceber-me dos meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me excitar a neles perseverar. Entre minhas imperfeições reconheço que sou particularmente inclinado a. E se não resisto a esse arrastamento, é pelo hábito que contraí de a ele ceder. Não me criaste culpado, porque sou injusto, mas com uma aptidão igual para o bem e para o mal. Se sigo o mau caminho, é por efeito do meu livre habito. Mas, pela mesma razão que tenha liberdade de fazer o mal, tenha de fazer o bem. Por conseguinte, tem a de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são o resto das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. É o meu pecado original do qual posso me desembaraçar com a minha vontade e com a assistência dos bons espíritos. Bons espíritos, que me protegeis, e sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me a força de resistir às mais sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus e cada defeito superado será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. Ó Senhor, em sua infinita misericórdia, ouve por bem conceder-me à existência atual para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la a fim de que não se torne perdida para mim e que, quando Deus a prover má retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Que assim seja. Graças a Deus e muito obrigado.